Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seria minha vez ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do THL KNIFE-1, então bora pro vídeo. O KNIFE-1 é fabricado pela THL e conta com dread 7.0 como sistema operacional já de fábrica. Ele vai ser lançado dia 13 de maio de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O DPI dele é de 401. Ele é equipado com o chipset de processamento MT6750T da MediaTek com 8 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.5 GHz e 4 núcleos de 1.0 GHz. A GPU é a Amalie T860. Sua câmera traseira é fabricada pela própria THL de 3 megapixels com uma auxiliar de 2 megapixels e a frontal também pela THL com sensor de 8 megapixels. A resolução de vídeo que a traseira consegue gravar é 1080p a 30fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 32GB expansíveis até 128 por meio de cartão SD. Possui uma baia híbrida para dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, 4G e a entrada micro USB para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o aceleron, o sensor de luz. Sua bateria é fabricada pela própria THL. Possui QV Charge e a bateria não é removível. Possui uma capacidade de 3.100 mAh. Seu design conta com botões físicos, seu corpo feito em metal, o áudio falante na parte de baixo, um peso de 174 gramas. E vamos ao valor do celular, que é o que mais importa. Bem, ele está saindo no preço de R$ 470 nos links da descrição, se você quiser dar uma olhada. E quais seriam os pros dele? Primeiramente, duas câmeras, que é uma coisa que muita gente tem dado muito valor nos celulares que estão saindo agora, né? Tem muita gente que quer um celular de duas câmeras, então pode ser um belo pró. O Android 7.0 de fábrica, que você não precisa atualizar, não precisa botar rum estável, é só pegar e usar. Ou seja, está bem fácil a questão do Android dele. E o armazenamento de 32GB, que está em um armazenamento bem legal, ok? Posso guardar suas fotos, seus jogos, e ainda ser de cartão SD até 128. Então, o armazenamento dele está beleza. Quanto é só ficou o processador, o MT6750T não é o melhor processador do mundo. Poderia ter um pouquinho melhor, poderia até quem sabe um X20, mas né? Está num preço... O próximo contra dele é o custo-benefício, que eu achei meio duvidoso, assim, R$ 470 no celular desse. Uns R$ 400 já estava de bom tamanho. Mas se você quiser uma alternativa para esse celular, vou deixar um link na descrição do Vernapolo Lite e do Vernapolo X. Dá uma olhada lá, eu já fiz até um comparativo dos dois. Eu acho que é uma boa opção a esse celular. Lembrando que o link dele está aí na descrição, se você quiser dar uma olhada. Mas dá uma olhada aí nos links do Vernapolo Lite e do Vernapolo X que estão na descrição. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do preview do THR9F1. E deixe sua opinião nos comentários e no card. Você compara ele? Responde aí no card. Vale lembrar, se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.